A vigésima Expo Agro de Kissamã esquenta o clima do município. A repórter Milena Macedo e cinegrafista João Paulo Cardoso foram ao Parque de Exposições conferir as atrações da festa. Boa tarde a todos. A nossa equipe acaba de chegar no Parque de Exposições de Kissamã para mostrar para vocês que acompanham o Record Notícias, tudo o que tem de bom para se fazer em uma exposição agropecuária. Muita gente acha que é só festas, shows, mas eu vou mostrar que não é bem assim não. Tem muita coisa legal, muita opção de lazer para quem vem aqui conferir. Vamos ver? Nesse espaço acontece um shopping de vendas. Eu vou conversar com o Fernando. Uma das atividades interessantes que acontecem aqui na exposição também movimenta bastante esse setor. Bem, hoje está essa exposição de Nellore, é uma exposição ranqueada, que faz parte do circuito estadual do Rio de Janeiro. E todos esses animais estão correndo um circuito onde eles são premiados com campeão, reservado e as premiações. O criador é o dono, é o criador do animal DC, que ele tem a marca do animal, são todos registrados. E o expositor geralmente é quem compra e traz o animal para expor. O que você mais gosta de fazer aqui durante o dia? Ah, o que eu mais gosto? É ir nos shows e nos rodeios. Nesse momento, os inscritos para a Copa de Tambor e Baliza estão em treinamento para a competição. Eles têm que passar com os cavalos sem derrubar as balizas. Bruno, que é um dos competidores, está aqui ao meu lado. Bruno, você compete já há muito tempo, faz parte dessas próximas... Já não há muito tempo, mas já faz mais ou menos uns 5 anos por aí. É uma potra, né? É, uma potra de 3 anos e meio. É bem nova ainda. Está iniciando ainda as competições agora. Eu não tenho coragem de competir como o Bruno aí, com o cavalo quarto de milha. Mas aqui a gente também tem outras opções bem legais, que são esses pôneizinhos. E a galera vem para cá para dar uma volta. Eu vou conversar com o Tião agora, para ver se ele me autoriza a dar pelo menos uma voltinha nesse pônei. Eles são mansinhos, né, Tião? São mansos, graças a Deus. Todos eles são mansos. As crianças adoram? Adoram, fazem aniversário, fazem tudo com eles. Vou dar uma volta aqui no PP. Vamos ver se eu não vou pagar tanto mico assim. Tô adorando, gente! Ai, meu Deus, acho que não pegou, né? Socorro! Muito emocionante. Eu sei que eu paguei um mico. Todo mundo aqui do Parque de Exposições ficou olhando, mas eu adorei. Agora nós vamos falar da parte gostosa da Exposição Agropecuária, que são as delícias que nós podemos encontrar por aqui. Eu tô nesse momento na barraca da Dona Tereza e do Seu Gilberto. Você vai fazer a tapioca de quê? Um pouco de leite condensado. Sai muito durante a exposição? É o que mais sai. A gente vai colocar a goma. Recheio só por último, né? Recheio só por último. Em quanto tempo essa tapioca fica pronta? Segundos. Agora eu quero saber se ela realmente tá gostosa. Em festa de peão, em festa de exposição, tem que vender chapéu? Com certeza, tem que vender chapéu. Posso experimentar alguns aqui? Posso, sim. E o Hélio, esse daqui é de couro. Esse chapéu veio de onde? Esse aí vem de Caicó, Rio Grande do Norte. Ficou legal? Quero uma nota. Qual a nota que o senhor dá? Nota 10. Ficou legal? Ficou linda. A senhora também tá aproveitando aqui pra experimentar? Tô aproveitando. É? Rezinho bom, camarada. E estamos aproveitando a exposição, o momento de lazer com nossos filhos. E aí, o que você tá achando da exposição? Sou adorão. E as crianças também. O que a gente vai ter de música boa nesse sábado pra galera? Nós teremos a apresentação do Marcos e Beluti, que é o sertanejo da exposição. E a gente tá aguardando um grande show. Todo parque vai ter som, tem música, de alguma forma, são diversos gêneros musicais. Cláudio, deixa eu te fazer uma pergunta. Exposição tem que ter música sertaneja, você concorda? Com certeza. Eu sou agrobói de fato, né? Então tá bom. Então você vai cantar pra gente uma música sertaneja que você goste bastante. Fala uma... Canta pra gente aí um pedacinho, até te acompanha. Como a sertaneja? Isso. Vou a beija-flor, vai dar seu calor pra quem não te conhece. Essa daí é do Jorge Matheus. Sai da minha vida. Busca um outro amor, você não me merece. Eu confesso que eu fiquei com medo da Milena cair daquele cavalo. Mas olha, Milena, ensaia mais um pouquinho, treina mais um pouquinho que você consegue. Um grande show com Emílio Santiago será um presente aos namorados de campos? Vamos saber mais detalhes com o repórter Ricardo Martins. Ricardo, mais detalhes desse show? Pois é. Faz que eu te chamo de Milena. A reportagem tá até agora na nossa cabeça, Daniela. O que você acha da performance da Milena ali no pônei? Olha, excepcional. Que beija-flor, hein? Boa beija-flor, olha só. Mas diga, Ricardo. É uma programação musical, extensa em toda a cidade de campos, região. E hoje na Praça São Salvador tem Emílio Santiago ao vivo. O Jadir, nosso auxiliar, tava aqui cantando. Você sabe cantar Emílio Santiago também? Sai bom. Mas ele tá com vergonha agora, tá escondidinho. Mas não tem problema. Olha, você vai a partir das 9 horas da noite na Praça São Salvador. Sabe o que é o mais importante? A entrada é gratuita. Sabe o que é melhor do que isso? Lá não tem nem entrada. Pra todos os lados. Você pode chegar e participar dessa grande festa que vai acontecer na Praça São Salvador. a partir das 9 horas da noite. Só quero reforçar um negócio com você. Ô, Daniele. Oi. Manda pra cá, manda pra cá. Tá vendo isso aqui, ó? É uma bola de futebol. Ricardo. Pra você ter uma noção. Você não vai conseguir. Vem cá, ó. Vem cá, Alisson. Pra você ter uma noção dos nossos jogadores. Esse é o Alisson. Alisson, mostra aí o que vai acontecer no futebol. Força Jovem versus funcionários da Record. Ai, Jesus. Jesus. Sai de perto. Ai, Jesus.